Com licença, poderia parar um minutinho para ouvir a palavra do Hades rapidinho? Mano, vocês estão ligados que os jogos de hoje é Battle Royale pra lá e pra cá, mas por que não algo diferente? Pois é, eis que surge The Cycle, cara, um jogo bem interessante, que mistura vários elementos de PvE, PvP, com 20 jogadores no mapa e muita loucura. E o melhor de tudo, totalmente gratuito. O jogo ali que é onde você escolhe uma facção, você cai no mapa com 20 jogadores, e aí você precisa completar contratos antes do The Cycle atingir o mapa. E durante esses contratos, você pode encontrar outros jogadores, formar pactos para se aliar a ele, ou não. Você vai cumprindo contratos e ao mesmo tempo matando monstros no mapa. É um jogo que mistura realmente luta contra monstros, o PvE, e também luta contra outros players, PvP. Você pode começar sozinho e formar pactos durante a partida, você pode começar duo já com pacto formado, ou até squad, com mais jogadores ali com pactos formados logo no início do jogo. E aí 20 players são jogados no mapa para cumprir esses contratos. Você pode ganhar recursos conforme você vai progredindo ali na partida, ganha levels e você pode, claro, comprar armas, comprar itens, pra poder ir ficando mais forte durante a partida. Agora finalmente com o lançamento da Season 1, inclusive, existem passes, passes gratuitos ou passes pagos, chamado Fortuna Pass, Gold Level, que a cada hora você vai ganhando mais recompensas e recompensas podem ser desbloqueadas. E o melhor de tudo, nada de Pay to Win, totalmente é tudo focado em skins. O jogo apresenta aí outros personagens também, você pode ir customizando roupas, etc. E agora também o novo modo história. E você pode jogar agora, o link eu vou deixar aí na descrição para acesso de vocês. Então confere lá. Tutorial de games para alguns é uma coisa muito importante, afinal, você vai aprender a jogar um pouquinho melhor o jogo, ou entender como ele funciona no mínimo. Pra outros é uma encheção de saco, é encheção de linguiça e um tédio. E aí, né, você simplesmente às vezes decide ignorar um tutorial, e você acaba descobrindo mecânicas do jogo, lá pra metade dele, coisa que tinha sido explicada no tutorial. É, eu talvez seja esse tipo de pessoa, aquele cara que não lê muito manual e quer tentar descobrir por si só. Mas alguns jogos aí sabem fazer bons tutoriais. Pelo menos eles tentam ser um pouco mais interessantes. Outros, né, nem tanto. Pois é, eu sei que para alguns esse tutorial é muito importante, como aquele jornalista jogando Cuphead. É sério, ele não conseguia passar uma parte que tinha que pular, ele ficou minutos tentando isso. É sério, eu tô acelerando o vídeo, olha aí, ele tá minutos tentando isso. E esses tutoriais aí, como eles são apresentados no início do jogo, tornam o início do jogo muito arrastado. E é isso que nós vamos falar aqui, jogos com tutoriais chatos e que fazem ter os começos muito ruins e que as tragam até a experiência e assustam o jogador. É, vamos falar desses começos zoados e de tutoriais. E eu não preciso de tutorial para ensinar vocês a se inscrever no canal e dar aquele like bolado, né? Vambora, gostosos! Bem, para começar aqui, né, nós temos Assassin's Creed. E Assassin's Creed é dividido em duas partes. As partes legais de Assassin's Creed e as partes que ninguém gosta, pelo menos a maioria não. Que são as partes que envolvem Abstergo, que envolvem você fora do Aminus. Simplesmente você jogando no mundo real. Eu tô jogando Assassin's Creed pra escapelar, mano, Templário. Eu quero tocar o terror, eu quero fazer Templário sonhar comigo e se mijar à noite. Eu não quero ficar andando no mundo real. E tem umas partes dos primeiros Assassin's Creed que eles te forçavam a você ficar saindo do Aminus ali, blá blá blá. Mas nada é pior do que o Assassin's Creed 3. Tá, talvez a parte do 4 ali do início que você fica andando por aquela bosta em primeira pessoa também é tão chato o suficiente. Mas como tutorial, talvez o Assassin's Creed 3 ganhe. Isso porque no início do jogo você tem que ficar sincronizando a merda do Aminus, né? Você tem que sincronizar aquela bosta de software ali que desenvolveram mal. E aí, ao invés de eles te jogarem pro tutorial mais decente, mais atrativo, em que você entra na cidade e esfola as pessoas. Não, você fica por vários minutos ali, simplesmente subindo, fazendo algumas coisinhas. É um tutorial bem chocho mesmo, dá pra você ver com um tutorial bem chocho que você é forçado a fazer e é entediante. Não tem cenário, é simplesmente uma encheção de linguiça pra você aprender as mecânicas do game. O que é algo, de fato, mega frustrante. E se eu já tinha ódio do fundo do âmago de ficar fora do Aminus controlando o Desmond, por mais que em alguns momentos as histórias até eram legais e interessantes, Assassin's Creed 3 me pegou na minha mão e falou, venho odiar totalmente agora. Porque essa parte da sincronização, desse tutorial enrolado, você ficar subindo plataforminha ali, sincronizando, às vezes umas plataformas chatas, mano, só pra você se enrolar e encher o seu saco. Nossa, Assassin's Creed 3, um dos piores tutoriales dos videojogos aí, de toda a história dos games. Kingdom Hearts pode ser muito confuso, e de fato ele é. E o jogo, ele sempre começou meio que arrastadão. Seja lá no Kingdom Hearts 1, que você tinha que ficar fazendo aquelas merdas na praia, procurando um monte de coisa ali, que era um saco. E aí você achava que nada poderia superar esse começo meio que lento de Kingdom Hearts 1. Eis que surge Kingdom Hearts 2. Aqui a gente apresenta o novo protagonista, o Roxas. E bem, o jogo tenta fazer você ficar mais próximo do protagonista jogando com ele. Só que, ao invés de fazer isso de uma maneira mais inteligente, colocando um pouco mais de ação, mais combate, que simplesmente é o brilho de Kingdom Hearts. Não. O que ele faz? Tutoriais e tutoriais e tutoriais. E não é só tutorial de você pegar a espadinha e bater. São tutoriais mostrando mais sobre a mecânica e o combate do jogo, mas colocando umas malditas subquests ali, de você ficar fazendo tarefas pela cidade pra conseguir dinheiro pro festival, e que você tem que ficar fazendo umas coisas das mais inúteis, mano. Eu não quero trabalhar no circo, eu tô aqui pra salvar o world. Aí você fica lá, empurrando coisinha em ladeira, fica fazendo combo pra não deixar a bola bater no chão, aí fica colando cartazinho em parede. Cara, meu Deus. E o bizarro que essa arrastação toda de Kingdom Hearts 2, meio que parece, simplesmente, que não acaba. E, de fato, ela realmente parece que não acaba, porque dura mais de uma hora, até duas horas, que você se sente meio que preso num tutorial infinito. É sério. Até a história alavancar, você já tá meio que triste da vida. Muita gente gosta desse começo, porque tem ali a aproximação do Roxas com os amigos e tal, mas, pra maioria e pra mim também, eu achei muito entediante. Um jogo que lembra muito Tony Hawk, só que sem skate, ao invés de skate, patins, é o Jet Set Radio. É um jogo bem parecido até, só que você faz manobras totalmente focadas ali, nas patinzitas da vida. O jogo tem até uma musiquinha legal. Que, por sinal, essa musiquinha legal vai virar o seu pior pesadelo, porque esse tutorial do jogo é até mais difícil que o próprio jogo se bobear. É sério. O tutorial começa tranquilinho ali, se ele ensina a andar, dá uma voltinha de patins, né? Coisa que, se você tem um dedo, um cérebro, você consegue fazer. Mas aí começa a ficar cabuloso os bagulhos, porque ele pede pra você fazer 50 manobras sem parar, consecutivas. Então você tem que, basicamente, fazer manobras ao redor de todo o mapa do tutorial, sem cair com o personagem, cara. O que é hardcore demais. Sério. Esse tutorial aí pode fazer muitas pessoas já querer quitar, meter o pé do jogo, jogar outra coisa, sei lá, jogar, blá, 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 blá. Porque ele é difícil logo no tutorial. Aí você fica bolado, só que vai vir pela frente aqui, meu jovem. Mas não, de fato, o tutorial é uma das coisas mais difíceis do jogo. E muita gente decidiu não passar por ele. Tem até buscas na internet aí de como eu passo essa desgrama desse tutorial, porque ele é punk, velho. Triste, mas é verdade. Eu imagino o jornalista fazendo esse tutorial, o cara do Cuphead. Imagina. Bem, quem joga os jogos aí da franquia do Legend of Zelda deve concordar que, sim, os inícios dos jogos são realmente semi-arrastados. Mas eu acho que o nível de superação e o prêmio da arrastação de ouro vai pra Twilight Princess. Mano, o que esse jogo enrola pra te ensinar mecânicas dessa bosta é triste, é demorado. Dá pra fazer pipoca e esperar, porque é muita coisinha. Você controla a Epona, aí te ensina controlar a Epona, aí você tem que pegar a Epona e colocar os bichinhos de volta ali controlando a Epona. Aí você tem que, né, eu vou salvar a merda do mundo. Mas não, eu tenho que fazer ali coisas ali pro pessoal da cidade, tipo, pegar um berço, um cesto de um bebê e levar até a casa da maldita da mulher, pescar com aquela mecânica ruim de pesca no Twilight Princess e fazer outras coisinhas mais de tarefa doméstica, mano. Eu sou quase um escravo slave simulator nesse jogo no início, porque é demais. E ele se arrasta por vários minutos de tutoriais e tutoriais explicando coisas ali, mas que de uma forma nada interativa, inútil, que não acrescenta quase nada no jogo, cara. Simplesmente ajudando as pessoinhas ali dessa cidade que não sabem fazer nada. Eu imagino a minha cidade depois que eu saio na minha aventura, mano. A cidade vai explodir, porque não é possível. Como que esses caras não sabem fazer nada? Tem que fazer tudo pra eles. Chutei mesmo. Eu tô falando aqui de tutoriais ruins, né? Aí você pega tutoriais ruins e mistura com outra coisa ruim que alguns jogos gostam de colocar. Tempo. Você quer acabar com a minha vida? Coloca tempo no jogo. Eu fico nervoso a mil. Mas aí você coloca um tempo curto pra um tutorial merda, irritante, e que eu sei que muita gente, olha aqui nos meus olhos, muita gente desistiu de jogar Driver na infância. Porque o tutorial desse jogo é simplesmente... Meu Deus. Não tem nem palavra pra isso aqui. Simplesmente você tem que fazer uma série de manobras ali que o jogo vai mostrando pra você, né? No tempo da bosta do cronômetro ali. E você tem que fazer tudo esses negócios aí. Se 30 graus, 360 graus, burnout. Slalom, mano. Eu não sei nem até hoje o que é slalom. Que merda é essa? Eu não tinha Google na época pra ver isso, não. E eu não lembro o que é isso. Slalom, mano. Você tem que fazer isso também. Tem que fazer tudo na lista. Pra poder conseguir passar do tutorial, pra poder jogar Driver. Olha que interessante, né? Tipo uma mensagem assim. Não jogue o nosso jogo. Porque esse tutorial é o cocô. E bem, esse aqui é o vídeo dos tutoriais enfadões do mundo dos videojogos. Se você tem algum aí que você passou mal, ou pelo menos odiou levemente, deixa aqui nos comentários pra eu poder saber. Beleza, então. Um grande abraço. É nóis. Até o próximo vídeo. Tapia no popô. E fui!